Oi você, eu sou a Thabine e hoje eu vim aqui dividir com vocês uma sequência de exercícios para melhorar a mobilidade do seu quadril. E para você que não sabe, a nossa articulação do quadril, assim como a articulação do ombro, são as articulações que permitem mais possibilidades de movimento. Por isso, é muito importante a gente sempre melhorar a amplitude e a mobilidade das nossas articulações. Então, para a gente melhorar as nossas articulações, é muito importante a gente fazer esses exercícios com regularidade. Uma vez só não vai funcionar. Então, separa o seu tapetinho, o seu espacinho e vem se exercitar comigo. Começar na clássica borboletinha, para ir aquecendo essa região. Então, dá uma soltadinha, tenta fazer a maior amplitude que for possível. Lampas dos pés no chão, solta para o lado do outro. Apoia, uma perna sobre a outra, abre o meio joelho e puxa a perna de baixo. Apoia, uma perna de baixo. Apoia, uma perna de baixo. Toma a cintura, com a mão no chão, vai na perna de baixo. Volta, volta três negros e refora. Toma a cintura, com a mão no chão, vai na perna de baixo. Faça com a perna, gira o tronco e girou com a mão no chão. Toma a cintura, com a mão no chão, vai na perna de baixo. Vai sem usar as mãos de preferência. Retornou, voltou a perna. Enquilou, voltou. Enquilou para o outro lado. Depois, a perna de baixo, apoia no chão. Enquilou, voltou. Enquilou. 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 affon맚. Enquilou. Pernas afastadas, o máximo possível, mãos à frente, vamos caminhando. Volta devagar e se enrolando, de barrigo para cima, eleva uma perna, afasta lateralmente, eleva e desce. Pernas afastadas, o máximo possível, mãos à frente, vamos caminhando. Puxa as pontas dos pés e puxa os pés na direção do rio. Pernas afastadas, o máximo possível, mãos à frente, vamos caminhando. Obrigada e namastê. Tá bom? Então, por hoje só, um beijo. Tchau, tchau.